Oi tio, vende água mineral? Quanto é? Vende, mas se você não tiver uma cultura suficiente, não vai poder comprar água mineral. O que vai adiantar? Aliás, até pode, mas vai ter que ter algum conhecido, amigo ou parente, que tem um pouco de cultura, um pouco de estudo. Porque como que você vai comprar água mineral e tomar assim, sem ler a data de validade, sem ler o roto? Esses montes de escritos pequenininhos aqui, como é que você vai ler? Para se informar, bicarbonato, sódio, cálcio, potássio, magnésio, cloreto, balará, pororo, e um punhado de outros nomes. Como é que você vai ler esses trem tudo aqui? Para poder tomar água mineral, para ter consciência daquilo que está ingerindo. Como? Mas se você quiser comprar assim mesmo, eu te vendo, te vendo. Te vendo não, eu te vendo a água mineral para você.